Leve os jogos do seu celular para outro nível, com os gamepads da Ipega, que agora está com uma promoção imperdível. De 25 dólares caiu para apenas 19 dólares na loja da Gearbest. Compre já o seu no link aqui na descrição desse vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Molecada Seguinte. Hoje trago para vocês uma gameplay com a Lore novamente, sim, outra gameplay com essa nova heroína. Dessa vez vou utilizá-la na lane CP, vamos ver se vai funcionar bem. Eu acredito que sim, de acordo com o que eu li ali sobre o herói, acredito que ela vai se dar muito bem. Tanto na lane como no suporte, que é a posição original dela. Vamos iniciar farmando aqui junto com o jungle, pegando essa experiência, esse ouro aqui da jungle. E já já vamos avançar lá para o mid, para o minion do meio. Isso aí, ela pegou ali, eu vou deixar o último hit para ela. Essa aqui é uma rotação normal, que a grande maioria dos jogadores sempre fazem. Galera, antes de tudo, ganka o like aí no início do vídeo. Vocês acabam esquecendo de dar o joinha, cara. É isso que me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos. O vídeo de ontem, com a Lore aqui no canal, pegou rapidinho 4 mil visualizações. Eu acho que em torno de 4 horas, mais ou menos. Porém, tinha apenas 600 joinhas nesse momento. Eu conto demais com o apoio de vocês. O joinha é uma opção de avaliação, onde vocês podem estar mostrando se está curtindo o conteúdo ou não. Assim saberei se devo dar continuidade ao que estou fazendo aqui no YouTube, ao meu trabalho. E vamos para cima, porque eu acho que dá para levar esse Celeste, hein? Danada. Ainda não temos esse dano todo, cara. Deixa eu farmar, porque só tenho 4 de farm ali. Vamos farmar ele. Agora aqui ficou difícil pegar esse farm. Vou perder tudo. Mas está tranquilo, eu pego aqui na frente agora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com essa heroína. Jeff, outro vídeo com a Lore logo em seguida? Sim, e está errando bem mais. Eu acredito que vou fazer pelo menos mais dois vídeos dela a próxima semana. Por quê? Porque eu gostei demais da heroína, cara. Eu realmente gostei. Realmente é uma compra que vale a pena. Ela é um excelente suporte. E também, eu acredito que ela vai ser boa na lane. Essa partida aqui vai servir para eu ter essa afirmação. Para a gente conseguir ter uma noção de como ela se comporta. Como ela se comporta no early game, no mid game e no late game também. Para a gente saber em qual momento ela é mais forte do jogo. E vamos lá. Estamos aqui contra uma Celeste. A Celeste fica muito forte no decorrer do jogo. Quando ela pega ali o nível 7, ela já dá muita dor de cabeça para o adversário. Ela tem um bom controle aqui da lane. Ela não deixa o adversário se aproximar. Então, não vai ser fácil farmar e ganhar da Celeste aqui na lane. Vamos tentar aí fazer alguma coisa. Vamos ver se a Lore tem uma vantagem no início do jogo contra a Celeste ou não. Ou se o ponto forte dela vai ser no final do jogo. Isso aí a gente só vai saber jogando dois minutos de jogo e até agora sem nenhuma eliminação. Olha só, rapaz. O bocão está ali. Na moita está na cocó. Essa daqui é a minha segunda partida com essa heroína. É, rapaz. Não treinei muito ainda não. Eu estou vindo gravar direto aqui para vocês. Estou treinando. É gravando. É junto com vocês. Vamos ver se eu vou aprender a jogar bem com essa heroína aí. Vamos lá. Vamos lá. Não está fácil farmar aqui, cara. Tem uma Celeste e uma Lyra. Elas não querem deixar que eu farm. Então, vamos para a base rapidão. Já tenho ali dois mil de ouro. Então, preciso comprar alguma coisa. Pegar esse cristal. Também uma bota. E um reflexo aqui que pode ajudar demais. Por conta ali daquele stun que a Celeste tem. E também da ultimate do Gup Jawa. Não posso dar mole. Ele acaba engolindo e parar debaixo da torre. Aí vai complicar demais. Pelo que eu percebi, essa heroína aqui, ela não tem lá uma vida tão alta. Ela não é o tipo de suporte tanque. Então, ela não vai suportar muito dano. Imagine só CP. Se suporte, ela já não aguenta muito dano. Imagine CP. Ela é basicamente ali quase a mesma vida da Celeste. Eu não tenho certeza disso. Eu vou dar uma olhada nos números. Mas eu acredito que é quase a mesma coisa ali. Quase a mesma resistência. Pelo que eu percebi em jogo. Beleza. Quatro minutos de jogo. Até agora, nada. O jogo aqui está na fome. Ninguém conseguiu a eliminação. Eita, rapaz. Estou dando mole. Vamos ver se isso sai, hein. Eu estou sentindo um pouco de dificuldade aqui nesse início. Eu não sei se era por conta da presença da Lyra. Mas mesmo assim, sem a Lyra, eu acredito que está um pouco complicado. Olha isso. A Celeste não deixa o adversário se aproximar. A Lyra não tem um range tão grande assim para poder se aproximar da Celeste. sem ser atingido pela sua primeira skill. Então está um pouquinho complicado. Tem que tomar muito cuidado. Ok. Beleza. 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 Vamos aguardar um pouquinho aqui as tropas avançares. Isso aí. Vem, vem, pai. Só estou esperando a Celeste dar um vacilo. A Alfa quer ir para cima, mas está complicado. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ah, não está tendo como, cara. Eu não estou encontrando espaço. A Celeste está muito bem posicionada. Ih, rapaz. Ela está jogando ali na back. Então está um pouquinho complicado. Opa. Quase que deu, hein. Conseguimos ali causar um bom dano ainda. Ai. A Lyra não deixa que eu me aproxime. Então está complicando demais o jogo nesse início. Galera, só lembrando que amanhã é dia, hein, pai. Amanhã é o dia das quartas de finais do Desafio Vem Glória. Quero ver todo mundo colado aqui. Oito horas da noite. Horário de Brasília. Horário de verão. Quero ver todo mundo aqui nesse canal que você está assistindo esse vídeo nesse momento no YouTube. Para a gente ter a quarta de finais. Vamos ver quem vai conseguir se classificar para a semifinal. Rapaz, vai ter jogão amanhã, hein. Ah, rapaz. Acabei sendo morto. Ah. Dei muito mole agora. Dei muito mole. Acabei desconcentrando aqui, falando muito. E morri, filho. Deixa eu ver. Vou fazer aqui outro Nate. Não tenho certeza ainda de quais itens vou fazer. Essa build que estou fazendo aqui para essa partida não é uma build que eu vou recomendar. Eu ainda estou testando a heroína. Então eu não posso indicar uma build para vocês. Essa é a minha primeira partida com ela CP. Vou montar uma build aqui com o tempo de recarga aqui reduzido. E vamos ver se vai funcionar. Pelo que eu percebi nas estatísticas, essa heroína tem uma mobilidade muito boa. Então vamos abusar disso aí. Opa. Isso aí, perfeito. Até que estou conseguindo farmar certinho aqui. Não é um herói difícil de você farmar. É bem fácil com a primeira skill, quando fica aquelas piranhas ali no chão, também ajuda demais. Além de pegar também todos os minions que estiverem juntos ali, pegar wave quase inteira, se já estiverem com a vida baixa. Então ajuda demais. É fácil farmar com essa heroína. Estou com 70 de farm em 7 minutos de jogo. Até que é um farm bacana aí. Dava para ser melhor. Eu poderia já estar com 80, mas já é alguma coisa, né, filho? Essa lyra é um saco, sério. Ela pega muito no pé. Olha lá. As piranhas acabam ajudando demais aqui. Eu não posso morrer de novo. Já dei um mole e não posso dar outro. Opa. Manter essa wave aqui, avançada. Bom, a equipe está toda ali. Vamos dar um engage aqui para ver se dá certo. Acabei levando um stun, então complicou um pouquinho. Mas eu acho que ainda dá, hein? Vamos ver se eu consigo proteger aquela alfa. Está tranquilo, está tranquilo. Vem, filho. Corre. Para cá, rapaz. Gente, correu para lá para quê, cabra? Isso, vem para aqui. Agora mete o pêmpio, filho. Pensei que ele ia correr para o outro lado. Agora ele ia ficar sem saída e ia morrer. Ia ficar cercado pelos três adversários. Tomar cuidado aqui. Não podemos dar mole. Porque o jogo está um pouquinho complicado, filho. Os adversários até que estão jogando bem. Eu estou sentindo muita dificuldade no início do jogo. Principalmente contra a Celeste e a Lyra. Eu acredito que essa heroína aqui vai ficar forte no final do jogo. Porque, na verdade, já estamos no mid-game. Então, já era para ter um resultado aí. Se ela fosse uma heroína que, a partir do mid-game, ficasse forte. A Celeste já tem nível 7. Já vai me dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Vamos tomar cuidado com ela. Vamos fazer aqui um clockwork. Eu acho que vai ajudar. Eu vou ter ali um tempo de recarga bacana. E vamos ver se vai funcionar certinho. Além de energia também. Não vou me preocupar com isso. Nove minutos de jogo. Até agora, um a zero. Eu fui o único eliminado no jogo. Está uma partida bem tensa. Poucas eliminações. Pouco sangue. Vamos ver se a gente muda isso aí, cara. Vamos ver. Está um pouquinho complicado ainda. Ali está sem espaço. Ah, eu achei que ela iria recuar. Eu utilizei, tipo, lá atrás. É que demora ali, mais ou menos... Na verdade, demora 0,8 segundos para conseguir aplicar o stun. Então, eu tenho que usar um pouquinho à frente de onde o adversário vai. Só que ali também abusei demais. Acabei errando feio. Vamos tomar cuidado aqui com essas esferas. Celeste, a partir do nível 7, já dá mais dor de cabeça. Olha só. Boa, boa. Boa engage. Ela não tem reflex ainda. Olha para o Campo de A. Olha para o Bocão. Estou sentindo que ele quer dar a volta. Agora sim, ele for para cima da Alpha. Excelente. Conseguimos a eliminação. Eita, cabra. Levanta, levanta. Vamos lá, vamos focar esse objetivo. Eu acho que dá para destruir, hein? Olha, o Bocão ali está quase morto. Boa, boa Alpha. Está dando dor de cabeça para eles. Excelente. Corre agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, cara. Faltava oito segundos para o meu reflexo. Ah, agora dei mole. Jeff já morreu duas vezes. Cara, mas relaxa, mas relaxa. Deixa eu fechar mais um item aqui que vai ficar nice para a gente. Uma da nossa torre acabou caindo e herói inimigo eliminado. Beleza. Bora para o jogo. Vamos tentar mudar essa parada aí porque até agora ficou muito tensa para o Jeff, rapá. Mas bora lá. Foi o início do jogo. Eu percebi que ela está muito fraca no início do jogo. Eu não consegui um dano bacana. Eu não consegui causar pressão na lane. Mas vamos ver se isso muda agora no late game. Já estamos em 11 minutos e meio. E também quando for em TF, cara. Vamos ver por conta da mobilidade dela. Talvez eu consiga aí um bom destaque. Jogar bem. Aproveitando essa mobilidade. E a Celeste não tem tanta mobilidade assim como essa heroína tem. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Ninguém rouba. Isso aí. 400 de ouro para cada um. Bora lá. 12 minutos de jogo, pai. É, rapaz. Ih, ele pegou. Daqui a pouco a Kraken vai surgir em Halcyon Ford. Aí a situação complica um bocado. Beleza. Pelo menos esses aqui eu consegui. 2 mil. Dá para fechar aqui e o Shadow Glass, cara. Vai ficar bacana agora. Agora sim vou ter um dano bacana. E eu já estou com uma velocidade de ataque boa. E um tempo de recarga e energia também. Eu acredito que a partir daqui eu já posso causar um estrago no adversário. Então vamos jogar, filho. A build já está quase completa ali. Falta só agora a defesa. Vou fazer uma Aegis e... Eita. Espera. Eu tenho que sair do Gamp Jal. Ele quer focar. Ele sabe que eu sou o papel da equipe. Boa, Alpha. Só vai. Só vai. Acabou. Acabou o efeito da Ultimate. Olha só o Gamp Jal. Olé. Ele quis vir para cima, cara. Errou. Eu fui mais rápido que ele. Ele acabou errando. Ele devia ter jogado mais à frente ali. Eita. Boa, boa, suporte. Jogou bem. Jogou nice. Jogou fino. Vou dar a volta aqui para ver se eu consigo eliminar alguém aí nessa história. Eu acho que dá, hein? Deu. Deu é GG. Isso. Agora Celeste. Eita, rapaz. Esse stun aqui agora complicou a minha situação, viu? Não. Rapaz. Agora foi por pouco, hein? Apliquei o stun ali na Sentinela porque ela estava dando muita dor de cabeça para os meus aliados ali. A gente tem que tomar cuidado com esse Gamp Jal. Vou tentar pegar esse Minion aqui para recuperar a minha vida o mais rápido possível. Antes que o Gamp Jal avance. Eles conseguiram eliminar a Celeste. Excelente. E Sentinela também foi derrotada, eliminada. E ficou nice, cara. O Gamp Jal está indo para cima da galera. Mas eu estou com a vida baixa. Não tenho como ajudar. Então vou apenas segurar aqui minha torre. Tem uns Minions ali. E ok. Tudo certo. 13 minutos de jogo. Consegui farmar a 130. Não está um farm assim tão ruim. Então essa heroína facilita sim o farm. E rapaz. Morreu o Ardan ali. Está tranquilo. Eita. Está vindo. Show. Show. Consegui. Então já vai recuperar a vida. Será que eles vão puxar essa gold agora? É um bom momento para eles puxarem essa gold. Eu não posso avançar. É. Eles não puxaram não. Não. Não tem mais um Minion aqui para recuperar a vida. E rapaz. Então vou para a base. Vou para a base recuperar essa vida aí para puxar a briga, pai. E já tenho quase 2 mil de ouro aqui. Vamos fechar a bota 2 e um pouquinho mais do escudo. E também um Infusion CP. Um Infusion de cristal. Pai. Está na hora de pressionar essa parada. Eu só preciso tomar cuidado com o Gamp Jowl. Ficar desviando dele todo momento. Porque eu não tenho defesa nenhuma para ele. Se ele vier para cima vai dar ruim para mim, tio. É isso aí. Fiquem juntos. Vem para a lane. Espera aí que complicou aqui. O Guardant está sozinho com o Gamp Jowl. Por quê? Ah, ele só está dando visão. Eu acho que Exposicionar uma mina acabou dando de cara com ele. Isso aí. Show. Vamos lá. 15 minutos e meio de jogo. A Kraken está em Halseon Fold. Eles estão por ali. Temos que tomar cuidado, hein? Eita. Cadê eles? Cadê eles? Oh, rapaz. Celeste está aqui. Boa. A Ultimate acabou errando, mas tudo bem. Bora, bora. Está tudo para cima. Estava com medo da sentinela ali, mas vamos meter pé. Vamos atrás. Respeita, rapaz. Estamos em dois. Ih, bloqueado, pai. Está na hora de imitar agora, hein? Espera aí, espera aí. Deixa eu me concentrar. Nice. Um segundo. Ah, não deu. Não deu. Na verdade, eu errei, cara. Eu não deveria ter usado a primeira skill. O melhor seria utilizar a Ultimate. Só que ela estava... Sei lá. O tempo de recarga ali estava me complicando um pouquinho. Boa, Alpha. Boa. Excelente. Ace para a nossa equipe. Vai demorar ali 12 segundos para que eu possa renascer. E o adversário vai nascer primeiro, rapaz. Laira já está indo. Ela tem uma velocidade de movimento ali, que ela tem um buff com a primeira skill. Então, ela vai chegar ali um pouquinho mais rápido. Celeste também já renasceu. E agora sim, eu vou até lá, cara. Vamos ver se eu consigo chegar rápido. Porque o adversário já está quase lá. Eu tenho que chegar primeiro que eles. Já era. Laira já está lá. Tomara que ela não roube essa crack. Porque se ela roubar, já era. Aí vai complicar demais a nossa situação aqui. Tem que ser nossa. Tem que ser nossa. Não. Sério que eu errei essa primeira skill? Isso aí, time. Boa. Excelente. Excelente. Agora vamos dar dor de cabeça aqui. Tem que pegar Celeste. É para ganhar o jogo. É para ganhar o jogo. Ah, não vai fugir não, filha. Ah, sério que eu caí nesse stun? E fui engolido. Ah, nada. Ai, meu Deus do céu. Eu gostei demais, cara. Eu estou gostando demais dessa heroína. Isso aí. Mais uma eliminação para a minha conta. O Gampo de Al ficou um pouquinho lento ali. Ele sofreu um slow. Vamos tentar eliminá-lo. Isso. Mais um stun. Vem, filho. Respeita, rapaz. Respeita. Ih, matei os três. Nessa última rodada. Nessa última TF. Agora ficou nice. A Kraken já está lá surrando a torre. Vamos chegar lá só para finalizar isso aí. Já derrubamos a segunda. Agora é só partir para as outras, cara. Vamos tentar finalizar esse jogo agora. A Celeste já conseguiu renascer. Então complicou um pouquinho aí. Ela causa um dano muito alto. Então ela pode segurar essas torres. Mas vai ser difícil sozinha. Eu vou levar essa outra logo. É, mas sozinho fica difícil. Agora sim, equipe. Boa. Perfeito. As duas estouraram ao mesmo tempo. Perfeito. Exatamente no mesmo momento. Aí já era, né, pai? Aí já era. GG. Vitória para a nossa equipe. Cara, pelo que eu percebi aqui, a Lore é uma heroína que é forte no final do jogo. Ela precisa crescer para dar dor de cabeça. Eu sofri muita pressão. Mas depois que eu fechei ali, é, três itens na minha build e uma boa defesa ali, iniciei minha defesa, comecei a dar muito trabalho para o adversário e também uma bota ali. Eu acho que fica bacana fazer aquela bota de suporte aqui para ela. Eu acho que funciona bem também utilizar aquela bota mesmo quando ela é um Kelly, quando ela está com a build CP. Eu acho que é bacana sim utilizar aquela bota ali para dar uma velocidade de movimento maior para a sua equipe. Ela já oferece isso com a segunda skill e com a bota vai ficar melhor ainda. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Espero de coração que vocês tenham curtido essa gameplay aqui. Próxima semana irei trazer mais duas gameplays, pelo menos com essa heroína. Deixe seu joinha se ainda não avaliou esse vídeo. Se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Vejo vocês amanhã à noite, 8 horas da noite, no Desafio VG. Até a próxima. Tchau!